Música Foi a primeira vez que eu fui convidada para um evento desse porte com escritores internacionais e os melhores escritores do Brasil Muito feliz de estar em Ouro Preto falando dos meus livros e andando naquelas ruas e vendo outros escritores e aprendendo e ouvindo, falando das suas histórias, do seu processo de criação com pessoas que estão interessadas em conversar sobre isso que criam também, que respiram nisso Música Quando me convidaram para participar do Fórum das Letrinhas perguntaram também que livros que eu indicava para as escolas trabalhar E aí eu indiquei Superlog das Maravilhosas Mário, Lúcia e Carol O Caderno Podrão do Bolinho e do Bolão Desde o ano passado que eu venho acompanhando o Fórum das Letras E esse ano me interessou muito trabalhar com a Inês Porque fala a língua dos meus alunos Eu gostei do livro, porque ele fala muitas coisas que acontecem geralmente com os adolescentes O personagem que eu me identifico mais é o Bolão Porque além dele ser o mais gordo, ele é o mais engraçado Eu acho que ela conseguiu identificar bem A vida dela são praticamente iguais a minha A transformação dos meninos, né? Sem mesmo haver com os papos das adolescentes de hoje em dia E que eu gostei muito Parece que ela escreveu a minha história Olha, ele tem que ser divertido, ele tem que prender o leitor Ele tem que trazer informação Ele tem que contar uma história bacana Os meninos, eles tem aquela curiosidade sexual, as brincadeiras erradas Você sabia que quando a gente fica mais velho, começa a falar umas coisas meio estranhas? Tipo, acordar de manhã com a cama mudada de novo a xixi? Eu era muito fechado, minha mãe não me falava nada, nem meu pai Eu não sabia nada sobre isso, esse livro me trouxe várias coisas boas Porque ele se vê ali, vê a vida dele ali, na verdade até um pouco a mais, né? Porque eu não tô fazendo um retrato da realidade Eu tô criando, colocando coisas novas e nas entrelinhas, dando assim, dicas disfarçadas, assim, de coisas que só eles vão entender A parte do livro que eu mais gostei é que a Carol fala E no título, vocês são bebês Vocês são bebês? Já beijaram? Quantas vezes? E as amigas de vocês? Como é que se beijam? Eu sou bebê, uma droga A Carol, ela conseguiu dar o primeiro beijo dela E eu gosto da parte que ela esnova o raro, o mínimo que ela gostava Porque há pouco tempo fiz isso com o garoto também E eu acho super interessante O que é uma das coisas mais bacanas, assim, do meu trabalho É essa publicidade que é gerada entre autor e leitor O melhor é que temos a mesma ideia Vocês são gente sem opinião e o que me estamos são?